Paz e bênção pra você e sua família nessa segunda-feira. Embora o clima onde eu estou está bem frio, o coração está aquecido pela palavra de Deus. Dá pra perceber pelo traje aqui, né? Estamos aqui num clima frio, mas o coração, o clima da alma está aquecido pelo fogo do Espírito Santo. E eu quero agradecer você por estar aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, rezando comigo essa Alex de Vida. Acredito que muitos pela primeira vez, porque nesses dias estivemos vivendo sábado e ontem, um aclamar em 2023. Mas foi tão especial, gente. Frey Gilson, eu, Daniel, Adriana, toda a missão louvor e glória para os Estados Unidos e essa comunidade de Beverly e todos que vieram de tantas partes dos Estados Unidos. Gente do sul, do norte, do leste, do centro-oeste, de todos os lugares. E o gente da costa oeste foi tão maravilhoso. Então eu quero agradecer a todos. Vocês que vieram participar e que são a razão de tudo isso. É por vocês que esse evento aconteceu. Então um beijo no coração a todos os sacerdotes, Frey Gilson, Frey Diogo, também o Padre Jorge e todo o povo de Deus que estiveram lá no aclamar em 2023. Até o ano que vem, né? Ano que vem tem mais, se Deus assim permitir. Bom, vamos rezar Alex de Vida acolhendo os novos que estão chegando no canal. Você já percebeu que nós estamos chegando nos 50 mil inscritos? Meu Deus, então ajuda-nos a chegar a estes 50 mil inscritos no canal Rodrigo Ferreira Oficial. O que me deixa muito feliz. É uma bela família, hein? É uma grande cidade, 50 mil pessoas, né? Então eu estou muito feliz com todas essas pessoas inscritas no canal e sempre estar aqui comigo na evangelização. São 50 mil almas que eu quero cuidar com carinho e sempre trazer coisas boas para vocês. Alex de Vida é realmente algo muito especial. Então vamos iniciar rezando, acolhendo vocês que estão chegando agora e aqueles que já estão comigo há muito tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos filhos. E acendem neles o fogo do vosso amor e venham o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos, por Deus, que instruísse os corações dos vossos filhos. Com a luz do Espírito Santo, fazei que preenchamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E dozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar hoje no Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo Senhor de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Chegando ele perto, perguntou-lhe, O que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse, Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de São Marcos, este cego tem o nome dele revelado ali na Bíblia, na narrativa de Marcos. Então, Bartimeu, o cego Bartimeu, o mendigo que estava à beira do caminho. Nós sabemos que Bartimeu não era cego de nascença, mas tornou-se cego. Sabe-se lá porquê, mas ele ficou cego. E ele ficou à beira do caminho, o indigno, mas não era mendigo. Bartimeu, filho de Timeu, um comerciante em Jericó. Então, ele não tinha motivos para ser um mendigo. Ele estava mendigando porque o estado que ele estava era, de fato, de tristeza, de angústia. Pode ser até mesmo no sentido de desgraça, de abandono, de castigo. Se sentindo humilhado, se sentindo até castigado por Deus. Se sentindo uma pessoa rejeitada. Então, poxa, eu fiquei cego, eu perdi a visão. Como é que agora eu continuo a minha vida sem esse sentido da visão? Então, Bartimeu esquece outras coisas. Ele esquece que ficar à beira do caminho não é necessário. Nem é importante, porque eu preciso continuar caminhando. Eu posso não ter os olhos, mas eu tenho os ouvidos. Eu tenho a boca, tenho o olfato, tenho o paladar, tenho o tato. Eu tenho outros sentidos. Eu tenho também as pernas, eu posso caminhar. Mas Bartimeu, por causa da visão, a falta da visão, ele se fecha. Ele se coloca à beira do caminho, pedindo desmolas. Eu vejo aqui, a Bíblia não diz que ele era mendigo, estava mendigando. Pedindo desmolas. Se condiciona a essa situação. A beira do caminho. Abandonando a sua vida, seus passos, seus projetos, em nome de ficar sofrendo a sua situação. Uma situação que pode mudar a qualquer momento. Interessante que Martimeu fica ouvindo uma multidão murmurando ali, né? Um burburo, aquele barulho. O que está acontecendo com esse homem todo aqui? Ele está ouvindo, sabe? Está aguçado no ouvir. E aí, alguém respondeu. É Jesus de Nazaré que passa. E ele não deixou a graça passar. Ele não deixou a graça passar. Ele grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque no coração dele, embora ele não tinha visão, no coração dele, alguém falou algo que despertou a esperança. É Jesus que passa. E hoje, eu estou aqui com esta pessoa que é desconhecida. A Bíblia não fala quem é. E diz, mas eu estou aqui com o irmão para dizer para você. Sabe o que está acontecendo hoje? É Jesus que passa na tua vida. É Jesus que passa no teu coração. Lembra que nossa intenção, né? Dessa semana, é pedir que Nossa Senhora cuide de você. E Nossa Senhora interceda pelos milagres, pela graça. Então, hoje eu estou aqui como filho de Nossa Senhora para te dizer. É Jesus que passa. E nesta hora, não deixa a graça passar. Aí, Martimão levanta a voz e começa a dizer. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo mundo pede para ele se calar. E Martimão descobre uma coisa. Eu não posso ver, mas eu posso gritar. Olha que lindo isso. Talvez você também tenha alguma limitação na tua vida. Talvez hoje você não pode alguma coisa, mas pensa nas outras que você pode. Talvez você não tenha mais o seu pai, mas você tenha o seu filho. Talvez você não tenha um namorado, você está solteira, só solteiro. Talvez você tenha sua mãe, você tenha a sua igreja, você tenha assim, você tenha tantas coisas. Talvez você tenha seu marido, mas não possui ter filhos ainda. Mas tenha o seu esposo. Veja quanta coisa maravilhosa você tem. Talvez você não tenha saúde, está doente. Mas você tem tantas outras coisas. Pensa nisso. Você tem a graça de Deus. Você tem a paz, o Espírito Santo. Você tem sua família e tantas coisas lindas. Martimão descobre o que tem e põe isso fortemente a serviço de Deus. Jesus, quando ouve isso, fala para ele, o que você quer que eu te faça? E Jesus está te perguntando agora também nessa lexão divina. O que você quer que eu te faça? Sabe de uma coisa que eu tenho percebido? Porque às vezes as pessoas gritam tanto por Deus, mas não sabem o que quer. Eu percebi isso. Se Jesus parasse na sua frente agora e dissesse, o que você quer que eu te faça? Você teria na conta da língua o que você quer? Às vezes nossos gritos, eles não têm sido específicos. Têm sido mais desabafos, às vezes até desesperança. Mas é preciso a gente ter a coragem de olhar para o nosso Senhor e dizer para ele. Sabe o que eu quero, Senhor? Quero ver, eu preciso ver. E é bonito, né? Porque nesse momento Jesus está passando na tua vida dizendo exatamente isso. O que você quer que eu te faça? Martimão já sabia. Ele disse, eu preciso ver. E aí viu, e o Senhor deu a graça dele ver o milagre. E ele foi seguindo Jesus do caminho. A multidão ficou tomada de espanto e deu glória a Deus. Hoje, eu peço a Deus, Senhor Jesus, cura esta pessoa. Salva, sara, liberta, vivifica. Jesus, estou te pedindo hoje, diante de qualquer situação que essa pessoa esteja vivendo, traga a paz, traga a cura, a libertação que ela precisa em nome de Jesus. Eu estou aqui para te suplicar, Senhor. Dá-nos a tua salvação. Senhor, tira-nos do meio do caminho, da beira do caminho. Quantas pessoas à beira do caminho, desanimadas, parou de caminhar, já não acreditam mais. Parou de tentar, parou de sonhar. E hoje o Senhor nos conceda a graça de saber, Deus. Deus não permita que a alma sonhe aquilo que é capaz de realizar. Então, hoje, dá-nos a graça não só de sonhar, mas de, em nome de Jesus, realizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres, medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, a ação do dia de hoje vai ser colocar em prática o que você tem, sem ficar triste por aquilo que você não tem. Lembre-se, se você não teve, na sua infância, seu pai perto de você, e você tem a graça de ter seu filho, então, viva com seu filho essa experiência. Se você não teve teu pai, quando era criança, você vai ter agora. Esqueça o que você não teve e viva com aquilo que você tem. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Só lembrando que hoje eu vou estar na comunidade de Monverdo, em Nova Iorque, pregando a poderosa palavra de Deus. Eu espero que você, que é de Monverdo, que é da região, que está querendo rezar, vai lá a noite, vai ser bom demais. Eu espero por vocês. Tá bom? Amanhã é dia de Débore. Débore em Cadernic. Vamos estar juntos no grupo de oração da Senhora Aparecida, da Santuário, Maróquia Maravilhosa. Nós vamos estar juntos. Tá certo? Eu espero por vocês. E não se esqueça de você tornar-se amigo da boa semente. Deus abençoe. Até amanhã. O deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá